Você se diz forte, Darius. Prove. Sua busca por glória é batética. Você também deve me servir, espírito. A mesma magia que lhe acorrenta nesse reino me permite andar entre os outros. Falsos reis escondem-se atrás de falsas coroas. Um verdadeiro senhor toma o que desejar. A morte não possui sentido algum, Gartos. Tudo o que importa é o propósito que vai além dela. Trágeis lâminas e passos rápidos não irão lhe salvar, Catarina. Ah, a rosa negra. Lembro-me bem de suas fúteis manipulações. Noxianos proclamando força? Patético. Aproveite seu poder emprestado, grande general. Sua alma já me pertence. Ah, Veigar. Que maravilhoso tormento eu lhe concedi. Vladimir. Você não é nada além de uma mancha espalhada sobre as páginas da história. Eu conheço seus segredos, pequeninos. Nem mesmo vocês podem escapar de mim. Eu conheço seu poder emprestado, né? Eu conheço seus segredos.